Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema A Verdade Presente em Deuteronômio. O assunto da semana é Lembrem-se e não se esqueçam. E o tópico para hoje, lembre-se que você foi escravo. Muitas vezes no Antigo Testamento Deus relembrou Israel de ter sido escravo no Egito. A minha pergunta é Por que será que Deus mencionou tanto a escravidão do Egito e a libertação miraculosa do povo de Israel? Vou citar um pensamento que li recentemente E esse pensamento foi escrito por William Shakespeare. Ele disse assim A gratidão é o único tesouro dos humildes. A Bíblia afirma que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, está em Romanos 15, verso 5. Até hoje, milhares de anos depois, os judeus celebram a Páscoa, um memorial do que o Senhor fez por eles. A Bíblia diz E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Está em Êxodo, capítulo 12, nos versos 25 a 27. Para a igreja no presente, a Páscoa é símbolo da libertação que nos foi oferecida em Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7 o seguinte Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, evidentemente, faz uma ligação da Páscoa com o sacrifício de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal. Lendo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, entendemos que a graça de Deus na pessoa de Cristo nos torna filhos e filhas de Deus. Para os judeus no deserto e os cristãos em Éfeso, o importante era que sempre se lembrassem do que Deus havia feito por eles em Cristo. O mesmo princípio se aplica aos adventistas do sétimo dia em qualquer parte do mundo. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerar a vida de Cristo ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Deus não expressou maior amor por este mundo do que quando deu seu Filho amado. Esse dom, chamado Jesus Cristo, foi dado ao ser humano para nos convencer de que Deus não deixou nada do que pudesse ser feito sem fazer. O céu inteiro foi derramado sobre nós em um único imenso dom, Jesus, o Filho amado de Deus. A felicidade presente e eterna do ser humano consiste em receber o amor de Deus e em observar os seus mandamentos. Cristo é o nosso Redentor. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o sacrifício de grande preço. É a fonte onde podemos nos lavar. O universo celeste, os mundos não caídos, bem como o mundo caído e as confederações do mal, não podem dizer que Deus poderia ter feito mais do que fez para salvar a humanidade. Lembre-se, o Calvário é a obra-prima de Deus para nos redimir. Louvado seja o Senhor. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.